Olha gente, agora é o seguinte, nós vamos para um assunto muito sério agora no nosso programa, vamos com informação, porque foi sancionada esta semana a lei que torna o feminicídio como crime autônomo. O assassinato de mulheres apenas por conta do gênero é um dos crimes mais cometidos aqui no Brasil. De acordo com dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, aqui no Brasil, 1.467 mulheres foram vítimas de feminicídio no Brasil neste ano. Um número realmente absurdo, alarmante, né? Com a sanção da lei, a pena para quem comete esse crime foi então ampliada. Para conversar sobre essas mudanças, nós estamos recebendo agora aqui no nosso estúdio a advogada Kênia Caldas, que é membro aí da diretoria da Comissão da Mulher, da OAB. Primeiramente, seja bem-vinda, doutora, muito bom tê-la aqui. Bom dia, boa tarde. É um prazer, boa tarde estar aqui com vocês falando sobre um tema realmente muito relevante e que a gente vai poder trazer informações significativas. Doutora, primeiro vamos falar um pouquinho sobre o seu trabalho, né? Esse trabalho da comissão lá na OAB. A OAB, através da Comissão da Mulher Advogada, ela sempre presta consultorias em casos de violência contra a mulher, traz palestras, esclarecimento nesse ambiente onde nós estamos vivendo hoje uma epidemia de violência contra a mulher. E, de fato, o que mudou na legislação em relação a esses crimes de feminicídio? O crime de feminicídio, antes, ele era uma qualificadora do crime de homicídio. E isso faria com que esse crime, muitas vezes, ele fosse até desqualificado. Então, essa mudança, ela foi muito significativa. Nós podemos dizer que o crime de feminicídio agora, ele vai passar. Antes era de 12 a 30 anos, agora nós temos a pena mínima de 20 anos, podendo chegar até 40 anos. E isso considera-se o crime com maior pena no nosso Código Penal. Já é um grande avanço. Bom, doutora, a gente passou agora uns dados nacionais, né? Então, aqui no Brasil, realmente, o número de feminicídio é muito grande. Mas nós estamos num estado, que é o Piauí, que também tem um índice alarmante em relação a esses crimes de feminicídio. Ao que se deve o aumento desses casos no decorrer dos anos? Podemos dizer que, inicialmente, essa questão do aumento, não só aqui no Piauí, como em todo o Brasil, é simplesmente nós termos a falta de políticas públicas. Nós temos que conscientizar, trazer educação e mostrar que a violência está aí. sendo mostrada todos os dias, que está aumentando. Nós temos, somente nesse primeiro semestre de 2024, já 750 feminicídios notificados. Mais de 1.700 feminicídios entre os notificados e subnotificados. É um número absurdo. Um número absurdo. E o que foi essa autonomia do feminicídio de importante? Foi exatamente trazer essas notificações de forma mais clara. Porque nós temos muitas subnotificações em relação ao crime de feminicídio. Certo. A gente falou no feminicídio, né? Mas a legislação, ela também é ampliada em relação a outros crimes contra a mulher, doutora? Sim, a legislação é ampliada e juntamente com essa mudança da lei do feminicídio, nós tivemos aumentos de penas em outros crimes que fazem parte do ciclo da violência. São crimes que estão aí como ameaça, vias de fato, lesão corporal, descumprimento de medida protetiva. Todos eles tiveram aumento de, pelo menos, duplicado a pena que já existia anteriormente. Qual é o perfil desses homens? Como as mulheres que estão acompanhando nesse momento o nosso programa podem identificar algum tipo de abuso, de machismo dentro de casa? Nós sempre falamos que deve ser observado que há um ciclo de violência. Sim. Esse ciclo de violência, ela não começa com a violência física. Ela inicia com a violência psicológica e aí a mulher tem que abrir esse start, porque a partir do momento que esse homem começa a te agredir com palavras, começa a proibir você de fazer determinadas coisas, inclusive te afastar de amigos e família, você já deve estar em alerta para uma situação, porque esse ciclo, ele culmina com o feminicídio. Doutora, a gente recebeu uma pergunta que eu achei muito interessante, de uma telespectadora aqui da TV Antena 10, quando a gente falou que ia abordar esse caso aqui no Fala Piauí, sobre o destino então das crianças, né, que são filhas e filhos dessa mulher e desse homem. O homem vai preso, a mulher foi assassinada. Qual é o destino dessa criança? Inicialmente a justiça vai analisar quem está melhor preparado para receber essa criança. Nós temos a família da mãe, que tem uma prioridade por ser ali, quem vai estar dando apoio a essa criança. Mas é preciso saber se não estão também em situação de vulnerabilidade, se podem estar agregando essa criança a uma vida normal, porque ela vai precisar de muito mais, né, a partir do momento que a criança sofre a perda da mãe, ela também vai precisar de ajuda. E essa ajuda, ela pode ter com a família estabilizada. Então é preciso analisar por parte do judiciário, ele analisa para quem vai receber, se a família da mãe ou se não vai ser recebido até pela família do pai, desde que tenham condições para isso. Doutora, uma mulher, né, uma vez sofrendo violência doméstica, qual o primeiro passo que essa mulher deve dar? Bom, nós temos aqui em Teresina, nós temos a Casa da Mulher Brasileira, nós temos a UAB que vai te dar uma instrução inicial, uma consultoria, nós temos, o passo principal é você ir até uma delegacia, registrar um boletim de ocorrência, delegacia da mulher, se não tiver a delegacia da mulher no local onde você esteja, você pode procurar outra delegacia, Defensoria Pública, Ministério Público, mas o importante é que haja a denúncia. E que você faça esse boletim inicialmente, e aí você vai ter todo o aparato para que você possa sair dessa violência. Como foi a evolução dessa legislação, a partir do momento que foi criada, de fato, a Lei Maria da Penha? Nós tivemos uma PL, e essa PL foi aprimorada para trazer várias mudanças dentro da lei do feminicídio, porque quando nós tínhamos o feminicídio como uma qualificadora, havia muita subnotificação, e como eu já falei aqui, às vezes até uma desclassificação desse crime. E nós sabemos que a violência contra a mulher, ela tem uma lei muito forte, que é a Lei Maria da Penha. E essa lei tem vários aparatos aí para proteger essa mulher. Então, essa Lei 14.994, ela trouxe, além da modificação do prazo de pena, ela trouxe também o apoio a essa mulher em diversas situações, como agravantes. Por exemplo, nós temos uma mãe, no caso da mãe que tem recentemente um filho, ou até os três meses posteriores, ela vai ter um aumento de pena, caso seja assassinada pelo feminicídio. Além disso, nessas aumentos de pena que nós tivemos aqui, a ameaça também, que era um crime de ação condicionada, passou a ser um crime de ação incondicionada. Então, não há mais necessidade da vítima depender dessa denúncia. O próprio Ministério Público, ele já pode fazer essa denúncia no caso do crime de ameaça. Certo. Doutora, no começo aqui da nossa conversa, a senhora falou do trabalho que envolve a Comissão das Mulheres lá da OAB. Eu queria também saber o seguinte, de que forma as mulheres podem, então, procurar esse amparo judicial lá na comissão? Bom, nós temos uma comissão da mulher advogada dentro da OAB Piauí. Então, no momento que você estiver indo até a OAB, nossa comissão vai ser acionada para te orientar o primeiro passo que você deve dar. Então, é importante que você vá até a OAB, procure a comissão da mulher advogada, e nós vamos poder te orientar passo a passo, como ir até uma delegacia, como ir até a Casa da Mulher Brasileira, e até mesmo ir até um abrigo, onde você pode ficar distante dessa violência que pode estar acontecendo com você. Muito bem, doutora. A gente quer agradecer imensamente a sua participação hoje aqui no Fala Piauí. Muito obrigada, viu? Eu é que agradeço. Eu espero que a gente possa esclarecer em outros momentos e sempre estar falando aqui sobre a violência contra a mulher. É muito importante mesmo. Eu estou muito bem.